Mas você jura pro moleque de quebrada Que os momentos não foram só de passagem Brota a menina no QG do maloqueiro Suas manias não saciam minhas vontades Minha capacidade de conhecer sua verdade Transpareceu na minha mente Umas fitas que eu não sei porquê Minha vontade bate enquanto mais ela bate Eu ligo pra você Aí que nós se trova na cama mandona Tomou minha camisa da celeste Não é trans ou fudeu na onda Não liga pra fofoca E o seu melhor quarto é no banco do Corolla Nessa canção eu vou te descrever Sei que é difícil falar de você Nossa relação, conexão É algo tão louco, não sei te dizer Sei que você quer um tempo Toma cuidado com as suas escolhas Se perder o cara do momento Vai abrir um espaço pra outra ou outra Sei que você quer um tempo Toma cuidado com as suas escolhas Bandida Se perder o cara do momento Vai abrir um espaço pra outra Eu viro coach e dou palestra pra te convencer Que eu quero ficar com você Então acredita em mim E na madruga a gente sai pra se interpecer Depois deixa acontecer Sabe qual vai ser o fim O dia começando e você na minha cama Aproveita a preguiça e nem levanta Deixa que eu passe o café Antes de levantar não dispensa Aquela bagunça que deixa na ponta do pé E antes do meio dia Já foi pra academia Pra cuidar desse corpinho lindo que Deus desenhou Seria hipocrisia da minha parte até mentira Dizer que não me inspira Lembra da gente fazendo Amor é uma palavra forte E que o nosso seja sempre sincero e leal Chegou na minha vida e deu norte Foi fé e um pouquinho de sorte pra te encontrar Amor é uma palavra forte E que o nosso seja sempre sincero e leal Chegou na minha vida e deu norte Foi fé e um pouquinho de sorte pra te encontrar Se for falar das nossas tretas, nós termina Mas não tem como separar dessa menina Mas ela é foda no que faz E me satisfaz Se um dia for embora, claro que eu corro atrás Não tem como apagar essa chama Duvidando de quem mais te ama A promessa do amor eterno não é só carnal nem em cima da cama Tá comigo não é pela fama Muito menos por causa de grana Vamos esquecer essa treta e deixar pra lá Não vou perder meu tempo com outra garopa Pra que ficar com as loucas se eu tenho minha maluca Meu bem é só você que me faz bem Na vida pode existir milhares, eu te escolhi Não vou perder meu tempo com outra garopa Pra que ficar com as loucas se eu tenho minha maluca Meu bem é só você que me faz bem Na vida pode existir milhares, eu te escolhi também Meu bem, sei que tem várias na minha bota Mas pode ficar suave que eu não quero ninguém Nem vem pensando em brigar Na minha cara jogar coisas que nem convém Toda nervosa e pá Já quer pegar o celular pra ver se eu errei Eu nem aprontei Eu nem aprontei O foda ela surta do nada Vem me chamando de filha da Fala que eu não tô ligando pra nada Se vida não tem jeito cê não muda Essa vida que eu levo não é fácil Mas pra tá do meu lado vai ter que entender Fecha fechando outra camacha É pouco pra entender Toda hora ela quer ligar pra mim Relembra dos sentimentos Dos nossos momentos Mas eu já parti Sou orgulhoso assim mesmo Um pouco ciumento Mas deve esquecer Relembra os sentimentos Dos nossos momentos Mas deve esquecer Coringa 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 Manda pra ela 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 É Manda pra ela 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 Tchau, tchau